Olá, meu nome é Gianni Cardoso, eu sou educadora do Anacademy e eu vim falar um pouquinho com vocês nessa Olimpíada do Conhecimento sobre escravidão doméstica. E para falar sobre escravidão doméstica, eu vou usar literatura do século XIX. Esse foi o meu tema de monografia para graduação de história na UFRJ e eu gostaria de dividir um pouquinho do que eu aprendi com vocês. Ao pesquisar esse tema. Em primeiro lugar, antes de eu conseguir entender como se dava escravidão no Brasil, eu fui estudar a escravidão de forma geral. E aí eu entendi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar antes, que é o fato de que para ver escravidão numa sociedade, é preciso haver a ideia de que a posse de pessoas é algo impossível. Se essas pessoas considerassem impossível possuir alguém, simplesmente não haveria escravidão. Mas, culturalmente falando, era possível ter, possuir, comprar e vender pessoas. Isso é importante para a gente entender o que é a escravidão. O senhor possuía aquela pessoa, não apenas sua força de trabalho, e ele era responsável por ela, enquanto ela lhe devia obediência. Isso é muito interessante e é algo que você tem que ter em mente quando estudar a escravidão. Principalmente se tiver alguém aí querendo fazer história, se interessar pelo tema. Então, pensem nisso. Uma outra coisa que eu aprendi ao pesquisar foi sobre hierarquia do mundo de trabalho. Alguns trabalhos conferem um status maior do que outros tipos de trabalho. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como médica tem um status superior a uma pessoa que trabalha como enfermeiro. Por que isso? Bom, porque é assim que a sociedade trabalha. A sociedade capitalista é hierárquica. E as não capitalistas também são hierárquicas, se deixar. E o trabalho doméstico, ele sempre teve uma visão sobre ele de que ele era inferior. Por quê? Porque na sociedade escravista, bom mesmo era poder não fazer nada. Era o ócio. Não trabalhar, não sujar as mãos. Qualquer atividade que você tivesse que exercer, para que você tivesse um bom status na sociedade, essa atividade teria que ser algo que você fizesse o mínimo de esforço físico possível. Então, o ócio oferecia status social. Quanto mais escravizados homens e mulheres você tivesse para o seu serviço doméstico, principalmente, melhor. Se você não precisasse levantar para pegar um copo d'água, ótimo. Você tem muito dinheiro, você tem muito poder, você tem pessoas à sua disposição para fazer aquilo que você não quer. Então, essa sociedade funcionava assim. Sempre lembrando também, que é uma coisa interessante que eu descobri, que a escravidão envolvia negociações e conflitos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aquela imagem de que ou um escravo era conformado com a situação dele, completamente conformado, não fazia nada para mudar aquilo ali. É o que chamam os historiadores de escravo Pai João. Ou que ele era o estilo zumbi dos palmares. Revolta, vamos lá, vamos matar os brancos que são nossos senhores e vamos destruir tudo e vamos ter a nossa liberdade. Bom, os historiadores estão entendendo agora que a maior parte dos escravos não era nem uma coisa nem outra. Eles estavam no meio. Eram escravos que resistiam a seu próprio modo, não necessariamente por meio de um combate frontal, mas muitas vezes por meio de uma ação mais sutil. E para falar a verdade, os senhores, a maior parte dos senhores, tinha a inteligência de que eles nem sempre poderiam estar maltratando os escravos o tempo todo. Você não pode estar batendo em uma pessoa o tempo todo. Um dia ela vai virar e vai te matar, seja colocando veneno na tua comida, seja te matando dormindo. Enfim, quem tinha escravos domésticos sabia que isso poderia acontecer. Então, por mais que muitos senhores fossem rígidos, a maior parte deles não se arriscava a serem severos a tal ponto de que um escravo considerasse que era melhor a morte do que viver com eles, trabalhando para eles. Não estou querendo dizer com isso que a escravidão não foi violenta. A escravidão foi violenta. A escravidão é violenta até hoje. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa, como é que eu posso dizer? A gente precisa ter noção de que para uma instituição que durou 300 anos, ela não era baseada apenas na violência. Cultura, ideias também fizeram parte da manutenção da escravidão durante tanto tempo. Então, fique atento aos negociações, mas também aos conflitos que poderiam existir dentro de uma casa senhorial. E onde a gente encontra exemplos de negociações e conflitos dentro de uma casa? Bom, um historiador pode, por exemplo, procurar os arquivos policiais. Muitos escravos e escravas, por várias situações, foram interrogados pela polícia, julgados e tudo mais. E ali tem as falas deles. Mas, para a minha pesquisa, eu queria uma coisa mais íntima, digamos assim. Ou, não íntima, eu queria saber como a sociedade lidava com o fato de ter escravizados dentro de casa. Então, eu fui pesquisar, aqui estão alguns livros que me ajudaram a entender esse assunto. Esse livro aqui, A Abolição, de Emília Viotti da Costa. Fala como o Brasil conseguiu superar essa visão de que a escravidão era algo natural. Para a visão de que poderia existir um mundo, uma sociedade no Brasil sem escravos. Como isso chegou, A Abolição, o nome do livro. Esse livro aqui, foi muito importante, da Sandra Graham, que ela, aqui, House and Street, ela fala um pouco sobre o cotidiano dos servos domésticos no Rio de Janeiro, no século XIX. Entre esses escravizados e escravizadas, também pessoas livres. Como que era a diferença quando você mora na casa do Senhor e quando você não mora na casa do Senhor. É totalmente diferente, porque a casa é o território sagrado de um senhor ou de uma senhora. E você tem muito mais liberdade quando você trabalhar fora. Então, ela fala muito sobre isso. Ela fala, inclusive, que é interessante. Um senhor, e também, é a mesma ideia também que eu peguei desse livro aqui. Um senhor ou uma senhora tinha um status superior quando tinha muitos escravos domésticos e escravas domésticas. E as escravas domésticas tinham que se vestir bem. Porque isso dava, mostrava, ostentava a condição social superior desse senhor ou da senhora. Não é interessante? Mas daí, eu passei a pensar em como a literatura poderia mostrar isso pra gente. Muitos romancistas e contistas colocavam suas narrativas de coisas que aconteciam dentro da casa, no cotidiano. Por quê? Bom, primeiro, porque eles viram que isso vendia, com certeza. E eles poderiam facilmente ter material pra isso. Porque a sociedade do Brasil, tanto colonial como do século XIX, era uma sociedade muito caseira. Não tinha muitas diversões. Até que a corte veio em 1808. Não tinha lugares, não tinha muitos teatros, esse tipo de coisa. Então, as pessoas se divertiam em casa. E esses livros aqui, por exemplo, tem narrativas do século XIX, que mostram, falam um pouco sobre escravidão. E falam um pouco sobre costumes dos escravos, dos senhores com relação aos escravos. De forma bem light, digamos assim, bem superficial. Mas que dão alguns insights sobre o cotidiano envolvendo senhores e escravos no Brasil do século XIX. Por exemplo, o fato da escrava Isaura ser criada como se fosse uma filha e educada, é muito repetido por outros romancistas. O que mostra que era uma história que não é tão mentira assim, digamos assim. Era algo possível. Você se afeiçoar a uma escrava ou a um escravo e tratar ele como se fosse da família. Mas não era da família, não é? Tanto que, senão, a escrava Isaura não teria passado por tantos problemas, não é verdade? Agora, no livro Senhora, José Alencar procurou fazer uma analogia entre a escravidão, a posse de uma pessoa, por meio da compra, com a história de Aurélia e Seixas. E é interessante que a relação deles dois, de Seixas e Aurélia, estava exposta aos servos da casa. E eu achei isso interessante. Por quê? Porque os escravizados estavam sempre atentos ao que acontecia na vida dos seus senhores. E como isso poderia afetar a vida deles. Então, eles estavam sempre atentos. Eles tinham que saber quando eles estavam de bom humor, quando não estavam, por que não estavam. E como tirar proveito disso ou não. Muitos contos e peças de teatro da época mostram escravizados tendo esse certo protagonismo. E é uma coisa que aqui, em Visão da Liberdade, Sidney Chalube fala, porque para estar em melhores condições de negociar uma condição melhor de vida, os escravizados tinham de estar atentos ao que acontecia aos seus senhores. Ele também fala isso no livro Machado de Assis, Historiador. Mas eu vou falar um pouquinho de Machado de Assis daqui a pouco. E esse livro aqui, de Joaquim Manuel de Macedo, Vítimas ao Gózes, são três contos que foram feitos para tentar convencer as pessoas de que a abolição era necessária, porque os escravos domésticos poderiam ser extremamente perigosos. poderiam te envenenar, poderiam influenciar mal a sua família, ou poderiam te matar enquanto você dorme. São o resultado dos três contos que estão nesse livro. Vale a pena ler, se você quer entender um pouco mais sobre a visão predominante das pessoas sobre escravidão, na época da campanha abolicionista e tudo mais. Mas eu quero falar para vocês, começar com vocês, sobre um conto que eu escolhi para fazer para a minha monografia, que é o conto Mariana de Machado de Assis, que foi publicado no Jornal das Famílias em 1871. Alguém aí que coentende de história lembra o que aconteceu de importante em 1871? Bom, foi a assinatura da lei do ventre livre. Sim, foi uma lei que enxugou gelo? Foi, mas também foi uma lei que, dentre outras coisas, além de permitir que os escravos, os filhos de escravos que nasciam a partir daquela data fossem livres quando adultos, embora fosse uma liberdade ainda enganosa, mas ela permitia também que um escravo ou uma escrava comprasse a sua alforria por meio de ordem judicial. Porque muitos escravos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eram escravos ao ganho, então eles não moravam necessariamente com o senhor, eles faziam todo tipo de serviço, por exemplo, cozinhar, fazer doce. E aí eles vendiam os doces e davam uma férias da semana para o senhor. E muitas vezes eles ou elas conseguiam trabalhar um pouco mais, fazer às vezes dois trabalhos, digamos assim, e conseguiam juntar um dinheiro. E muitas vezes acontecia do senhor ou da senhora resolver que não, que não importa, ele não vai dar alforria para esse escravo. E essa lei de 1871 tornou possível que um escravo ou uma escrava comprasse a sua alforria por meio de ordem judicial. Isso foi um grande abalo na ordem hierárquica daquela sociedade, porque era o Estado se metendo no que antes era considerado um assunto privado. E o Machado publicou esse conto, embora ele estaticamente não seja bonito necessariamente, tanto que o Machado nunca mais voltou a trabalhar com esse conto. Mas ele é muito bom para a gente entender mais ou menos como que era a situação, como que era ser uma escrava doméstica, um escravo doméstico. Porque mesmo que você pertencesse a uma família que se tratasse bem, ainda assim era preciso uma mudança. Basicamente, esse conto conta a história da escrava Mariana, que era uma escrava que foi criada dentro da família de um senhor chamado Coutinho. E ela foi criada como se fosse da família. Ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever, falava francês. Segundo o narrador da história, ela só não se sentava à mesa. O entanto, o Coutinho, que é o narrador da história, diz que ela era muito inteligente, muito bonita, e ela parecia estar em paz, mas ela se apaixonou por Coutinho. E aí, aparentemente, quando ela se apaixonou por Coutinho, ela passou a entender a dimensão da distância que existia entre eles dois, porque ela era uma escrava e ele era um senhor. E ela começou a ficar muito triste e tudo mais. E aí, a família dele percebeu que ela não estava bem. Ele acaba descobrindo que ela está apaixonada por ele. E ele estava de casamento marcado com uma moça, que era a prima dele. No entanto, ela foge, Mariana foge de casa. Coutinho vai atrás dela, consegue achar ela, mas a única coisa que ele consegue ver, ela cometendo suicídio, tomando veneno. E isso deixou ele tão triste na época que ele acabou não casando com a prima Amélia. Na verdade, é a prima Amélia que desistiu de casar com ele, porque ele ficou triste por causa da morte da escrava. Mas, enfim, esse conto tem muitas facetas. Eu não vou conseguir falar sobre ele agora. Muitas facetas que nos ajudam a entender a escravidão. Mas, tem uma parte em que Coutinho diz a ela assim, que se você quer alguma coisa, isso antes dele ter certeza de que ela estava apaixonada por ele. Se você quer alguma coisa, você pode falar, ninguém vai te negar nada aqui em casa. Aí, ela diz assim, É, não falhemos nisso, não se trata de amores que eu não posso ter amores. Sou uma simples escrava. Aí, ele responde, Escrava, é verdade, mas escrava é quase senhora. És tratada aqui como filha da casa. Esqueces esses benefícios? Não os esqueço, ela respondeu. Mas tenho grande pena em havê-los recebido. Ele diz, Que dizes, insolente? Insolente? Disse Mariana com altivez. Perdão, continuou ela voltando a sua humildade natural, ajoelhando-se aos meus pés. Perdão, se disse aquilo, não foi por querer. Eu sei o que sou, mas se eu soubesse a razão, estou certa de que me perdoaria. Esse conto revela, nessa parte, que muitas vezes, o quanto os escravos tinham um entendimento de sua situação. E como eles eram tratados. Mesmo que eles fossem bem tratados, com benefícios, como ele diz, eles nunca eram deixados de ser vistos como escravos. E isso era algo muito frustrante para uma pessoa como Mariana, por exemplo, que ela era educada demais para ser uma escrava, e, ao mesmo tempo, ela nunca poderia ser uma senhora da elite. Então, ela estava numa situação, num limbo, muito ruim. E quando ela raciocina que talvez fosse melhor que ela não tivesse recebido privilégio nenhum, ela é chamada de insolente. Por quê? Porque essa sociedade, ela está interessada em manter a escadinha social. Ela não quer que você, que aquela escravizada, aquela escravizada, tente mudar, tente crescer. E ela, por sua vez, ela não lida com isso por meio de um combate frontal. Ela prefere lidar com isso de forma mais sutil. Tanto que ele fala que ela volta à sua humildade natural. Não, ela está dentro de uma situação em que ela prefere se mostrar de acordo com aquilo ali, mas, na realidade, ela está frustrada com a vida dela. E é interessante que, quando ela morre, ela diz assim, em Ño Ño não tem culpa, a culpa é da natureza. Por quê? Porque a escravidão é vista como algo natural no Brasil. Outra coisa que esse conto mostra é que os senhores estavam acostumados a que sua vontade determinasse tudo. Então, determinava, por exemplo, se Mariana era grata ou não. Ela sabia disso, procurava se comportar de uma determinada forma, ela recebia os benefícios, mas, a longo prazo, isso só trazia frustração. Para ela, não havia perspectiva de mudança. Então, ela resolveu morrer. Isso também mostra a humilhação, a violência que existia dentro de uma sociedade escravista, mesmo existindo algum tipo de afeto. Então, só aqui mostrar para vocês, a literatura pode ser usada, o conto que eu usei foi Mariana, em 1871, escrito por Machado de Assis. Eu gostaria que vocês comentassem esse vídeo, o que vocês acharam, se eu estou certa, se eu estou errada, se alguém tem mais alguma informação a respeito disso. E eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, sigam o nosso canal, o Edwana Academy, para a gente aumentar em conhecimento juntos. Ok? Então, até a próxima. Tchau!